Bom dia galera! Estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo pra vocês. Gente, vou mostrar pra vocês aqui o quanto essas ovelhas gostam de jaca, tá gente? Vou mostrar pra vocês aí o quanto elas gostam de jaca. Elas gostam de jaca, gente, tanto que quer tomar esse daqui de mim. Esse pedaço aqui ela quer tomar de mim. Olha, olha. Olha, vê só. Olha aí. Olha aqui. Deixa eu take it I feel free Vem cá, chega. Vem cá, chega. Chandor, Chega, vem! Corre,翁, corre. Vem cá, hehe. Todo mundo vem, 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 vem. Corre, corre, corre. Chega! Vem, pra todo mundo aqui, tá não. Falta ainda. Vem cá, liga. Chega, olha. Pega. Um pouquinho pra você. Um pouquinho pra você. É só cheirar. Só é pra cheirar, viu? Não é pra que eu não tá gostando. Um pouquinho pra você. Outro pra você. Outro pra você. É só o cheiro. Só pra sentir o cheiro. Calma. Um pra você. Um pra você. É só pra você sentir o cheiro, tá? Calma. Sente o cheiro. Todo mundo. Sente o cheiro. Pera aí. Ei. Calma. Você é mais serreiro, né, rapaz? Sente o cheiro de todo mundo. Pera aí, bora. Todo mundo sinta o cheiro. Sinta o cheiro aqui. Pera aí. Calma. Vem cá agora. Chega. Vem. Vem cá. Chega. Corre aqui. Vem. Corre. Corre. Chega, liga. Chega, liga. Corre, liga. Aqui de novo. Vai arrumar o negócio aqui. Chega, chega. Só pra cheirar. É só pra sentir o cheiro. Bora. É só o cheiro. Agora é só o cheiro. As outras não sentiram, não. Bora. Vem cá. Sentiu o cheiro. Sentiu o cheiro. Bora. Sentiu o cheiro. Vem cá. Sentiu o cheiro, sentiu, sentiu Bora, quem sentiu? Sentiu o cheiro, bora Sentiu Sentiu o cheiro, não Vem cá, vem cá Vem todo mundo aqui, vem, chega, vem cá Bora aqui, chega Chega, chega Chega, chega Chega, chega, vem Vem, vem, chega Vem, vem, chega Vem, vem, chega Vem cá, chega, vem cá Vem cá, chega, todo mundo aqui agora Agora aqui, bora Vem, vamos comer aqui, bora Vem cá, vem cá Chega, 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 chega Chega, chega, chega Vem, chega, chega Vem, chega, chega Vem cá, chega Vem, chega É isso aí, gente Valeu Esse é um vídeo curto, gente Um pequeno vídeo que estou fazendo para vocês aí Está certo, é uma demonstração Quanto as ovelhas gostam de jaca É isso aí, tchau, tchau Até o próximo vídeo, se Deus quiser